E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica. A dica é sobre como você colocar parênteses, colchetes, chaves, barra normal e barra invertida no teclado do seu computador. Se você perdeu os outros vídeos a respeito de caracteres especiais, como colocá-los no seu teclado ou sobre acentuação, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a playlist sobre esse conteúdo. Se você ainda não for inscrito, faça sua inscrição, deixe o sininho ativado, assim você vai receber a notificação diária. Todos os dias tem um vídeo bem legal aqui para vocês. Então vamos lá, o vídeo vai ser assim, eu tenho aqui uma imagem que é o mesmo teclado que eu estou usando. É um teclado padrão aqui para computador, teclado modelo gamer. E nós vamos usar aqui o bloco de notas, já deixei ele em um tamanho grande para ficar melhor a visualização. Então o primeiro, que é o parênteses, você consegue colocar um parênteses da seguinte forma. Você vai notar que nos desenhos das teclas, o parênteses, ele aparece aqui, para abrir o parêntese na 9 e para fechar o parêntese na 0. Só que se você for aí e digitar o número 9, na tecla que está o 9, vai aparecer o 9 e na 0 vai aparecer o 0 e nada de parênteses. Então o que você tem que fazer é segurar o shift. Algumas pessoas perguntam qual é a tecla shift, pois no teclado algumas elas estão escritas. Caps lock, alt, alt, insert. O shift não está inscrito, mas essa setinha para cima. Então ao segurar o shift e for aqui no 9, vai abrir o parêntese. Ao segurar o shift e for no 0, vai fechar o parêntese. Então vamos aqui no bloco de notas, eu vou segurar o shift e apertar o 9, ele abriu o parênteses. E aí eu escrevo o que eu quero. Bom dia, vou no shift e vou no 0, ele fecha o parênteses. Então é dessa forma que você vai fazer. Temos também o colchetes. E o colchetes, ele está aqui nessa outra opção. Você vai ter a letra P, depois você vai ter aqui essas opções que você coloca um acento agudo e da crase. Aí aqui nós temos essa outra tecla. E nela você tem o colchetes e o chaves. Então aqui fica mais complicado. E um pouco para baixo, você também tem como fechar o colchetes e fechar as chaves. E o mesmo vai acontecer aqui com a questão de usar o shift. Porque o shift, ele vai ser usado para a segunda opção da tecla. Como assim? Se eu apertar aqui uma vez e for o colchetes, apertando o shift e apertando essa tecla vai ser o chaves. Vamos aqui na prática. Vou colocar agora a palavra boa tarde aqui para teste. Então, boa tarde. Beleza. Vamos aqui no início da palavra e vamos apertar uma vez essa tecla aqui. Nós vamos apertar primeiro ela aqui uma vez. E vamos ver o que vai acontecer. Apertei nela aqui. Olha o que apareceu. Apareceu aí o colchetes. Então, eu abri o colchetes apertando uma vez só. Significa que se eu vier nessa de baixo e apertar também uma vez só, eu vou fechar esse colchetes. E é isso mesmo que aconteceu. Vamos na linha de baixo. Que agora nós vamos colocar as chaves. Então, vamos aqui escrever outra palavra. Boa noite. Como eu apertei uma vez e ele apareceu o colchetes. Se eu for na mesma tecla e apertar agora o shift e essa tecla, ele vai abrir chaves. E shift, essa outra tecla de baixo, ele vai fechar as chaves. Então, shift, essa tecla, ele abriu chaves. Vamos aqui ao final. Shift, a tecla de baixo, ele fechou as chaves. Então, é bem simples você fazer desta forma aí, seguindo com a tecla shift. Temos também a barra normal e a barra invertida. Se eu voltar aqui na imagem, eu mostro que aqui, posicionada perto da caps lock, tem o shift. E do lado do shift, vai ter essa barra aqui, que é a barra invertida. Lá do outro lado do teclado, também tem um outro shift. Os dois fazem a mesma coisa. A disposição deles no teclado é justamente por ele estar mais perto da mão esquerda ou da mão direita, quando você posiciona adequadamente na hora de digitar. Então, se eu for aqui perto desse outro shift, a tecla que está do lado, olha o que tem aqui. Tem um ponto de interrogação, tem uma outra tecla aqui e a barra normal. Então, é nelas que nós vamos posicionar. Eu vou primeiro nessa aqui, que é a barra invertida do lado do shift, do lado esquerdo. Então, quando eu venho nela, se eu apertar uma vez essa tecla, já é a barra invertida. Então, a barra invertida aparece apenas clicando uma única vez. Então, ela já apareceu aqui, somente clicando uma vez nessa tecla aqui. Vamos agora do outro lado, onde tem essa barra aqui normal. A invertida apareceu clicando uma vez só, sem a necessidade do shift. Vamos agora dessa outra, perto do shift do lado direito. Vou clicar aqui no bloco de notas. Se eu aperto ela uma vez, ela também aparece. Então, é isso mesmo. É uma vez só. Tanto a do shift do lado esquerdo, que é a barra invertida, quanto a do shift do lado direito, que é a barra normal. Você vai colocar aí na hora que você estiver escrevendo, beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima!